A imprensa do Maranhão está de luto. Na noite desta terça-feira, perdemos Carlos Henrique Mota Cavalcante, o galinho de 78 anos de idade. Você que gosta do rádio, sabe da importância do trabalho desenvolvido pelo galinho, lá na Rádio Educadora. Os recados radiofônicos, a parceria com os diversos municípios do nosso estado, nas ondas da educadora. Nesta quarta-feira, das cinco da madrugada até as sete e meia da manhã, do programa Conda Maranhão da Rádio Irante, vamos prestar nossa homenagem ao galinho, de tantos companheiros que nós já perdemos em 2020 e 2021 para a Covid-19. Galinho deixa um legado espetacular, um trabalho positivo na radiofonia maranhense. Continuava lá, trabalhando, desenvolvendo as suas atividades, os nossos sentimentos. Tchau.